Estamos de volta com mais um Repórter TVC, trazendo informações para você ficar sempre bem atualizado. Estamos no Facebook, no Instagram, no Youtube, nos siga nas redes sociais e também acompanhe a nossa programação no canal 5.1. Hoje nós vamos falar sobre o túnel de desinfecção que foi bolado aí pelo corpo de bombeiros para ajudar tanto os bombeiros da corporação como outras pessoas na desinfecção, como eliminar esse coronavírus para qualquer atividade, seja para os médicos ou seja para os próprios bombeiros da corporação quando forem entrar em ação em algum local. A gente vai entender melhor como é que funciona esse túnel de desinfecção com o major Juliano Rocha. O túnel de desinfecção funciona com hipoclorito de sódio na proporção de 1 para 20, 1 litro de hipoclorito de sódio para 20 litros de água. O bombeiro vai passar por esse túnel devidamente paramentado, utilizando todos os EPIs. Ele não vai ter exposição da pele com a substância. O bombeiro devidamente paramentado passa por esse túnel, fica exposto a ele por volta de 10 segundos e aí depois ele vai para a atividade que ele deve fazer. O corpo de bombeiros vai utilizar esse túnel em duas situações. A primeira é, a partir dessa semana nós vamos começar a fazer testes em bombeiros que possivelmente possam ter contraído a Covid. Então os bombeiros que vão fazer esse teste, eles primeiramente vão se paramentar e passar por esse túnel para evitar que eles contraiam a Covid. Uma outra situação em que os bombeiros vão utilizar esse túnel vai ser em algumas operações em que a exposição de Covid vai ser grande. Então a gente vai utilizar esse túnel para proteger mais ainda os bombeiros. Vai ser uma segurança maior que nós vamos oferecer para os nossos bombeiros para que a gente possa trabalhar com segurança e assim garantir uma segurança maior para a sociedade, para o cidadão que está usando dos serviços do corpo de bombeiros. Muito obrigada Major por sua participação aqui e daqui a pouco a gente traz mais informações durante toda a nossa programação na TV Ceará, canal 5.1 ou nas nossas redes sociais. Continue nos acompanhando, siga-nos no YouTube. É só você marcar no sininho e a gente quando entrar no ar com mais informação, você também já vai ficar atualizado.